Continua sendo procurado um homem que, apresentando sinais de embriaguez, invadiu uma casa armada com um facão para agredir uma pessoa. De acordo com o boletim de ocorrência, o caso foi registrado em Patinga e a Gisele Ferreira tem detalhes desse caso. Segundo a polícia militar, este incidente aconteceu quando o homem entrou na residência procurando por uma outra pessoa, que segundo ele morava nos fundos deste imóvel, mas o morador desta casa o teria impedido. Ele estava com medo por causa do barulho e também porque havia uma criança no local. Houve uma confusão ali entre os dois. Este homem que chegou procurando por essa outra pessoa, armou-se de um facão, os dois começaram a discutir e ele acabou agredindo o morador da residência. Depois deste fato, ele fugiu em direção à área da feira aqui no Canaão, uma área muito conhecida, bastante movimentada inclusive, mas ele não foi localizado até o momento. Eu volto com você, Nico. Obrigado, Gisele, por sua informação.